O céu dançou o destino das estrelas Quando o vento sentiu a cor E a vida volta pra ferver Sabor de mel, tempero de perfume Sou louco por você E a vida volta pra ferver Nessa constelação de ilustreão Era só de batom cor de maçã que veio pro céu Agora a nave mãe vai decolar Eu já não posso mais te dar a mão Fiquei em pinel E eu disse Bota pra ferver Bota pra ferver Bota pra ferver O rio de lágrimas Bota pra ferver Bota pra ferver Bota pra ferver O rio de lágrimas Viva Camilé! E agora a gente vai aqui pra um papo Com a diretora de marketing do Patio Shop Eu tô falando aí, o Lária Gonçalves Que tá aqui com a gente já E vai conversar sobre esse equipamento Ela tá um pouquinho nervosa Mas não vai ficar nervosa não Porque eu não vou deixar, né? E você também que tá em casa não vai permitir E o Lária me fala da história do Patio Shop Maravilhoso o equipamento Faz a diferença Nesse bairro que é absolutamente De primeira linha Me fala dele, como é que tá? Então, o Patio Shop foi pensado exatamente nisso Em atender as pessoas que moram aqui no alto plano, no Cabo Branco Que é um bairro em ascensão, né? Um bairro que tá crescendo muito E o Patio oferece todos os serviços Nós temos serviço de barbearia, de salão, de unha Exatamente, o que eu gosto mais do Patio É exatamente por conta do serviço que ele tem lá Começa pelo espaço de Felipe Gaudencio Que é a Corpus E é uma super academia Pra mim é a melhor de João Pessoa E está instalado lá no Tébio, não é isso? Isso, e é 24 horas, né? A única academia, 24 horas Em João Pessoa, dentro de um shopping Isso, olha só, com segurança E a gente sabendo que vai encontrar os melhores equipamentos Os mais modernos equipamentos, não é isso? Então, aí lá tem a parte de lojas Que é no térreo No subsolo tem a área de alimentação, é isso? Isso, no subsolo a gente tem a praça da alimentação E tem agora o call work médico Que é o primeiro call work dentro de um shopping da Paraíba Ah, quer dizer que essa é a boa novidade, né? Lá a gente encontra médicos, quer dizer Para atendimento com conforto Porque estaciona com segurança Tem acesso com segurança Isso, e os médicos, né? Podem alugar as salas por uma hora, duas horas Dependendo da sua necessidade Ou um período, né? De mês, de semana, de dia Então, pra explicar bem o telespectador ficar sabendo É um espaço onde o médico pode alugar Para poder fazer atendimentos Para o setor aqui Para o bairro, por exemplo, né? Isso, isso Não precisa ele ter o consultório lá, né? Ele pode alugar a sala e fazer esses atendimentos Isso é no subsolo, quer dizer, no pavimento que é... No L2, isso Aí você sobra, no TR, tem lojas E esse equipamento de serviço que você acabou de falar Que é uma academia A gente tem casa lotérica Tem a cooperativa Cicredi Sim Tem caixa 24 horas, né? E tem lojas de artigos femininos, masculinos De beleza, né? Que a gente tem também Aí a partir do primeiro andar São escritórios, gabinetes Me fala sobre isso aí Porque às vezes a gente fica sem entender Se tem lojas lá no primeiro andar Não, no primeiro andar não tem lojas São primeiros, segundos e terceiros andares São exatamente isso As três salas Tem advogado, tem oftalmo Tem... É, fotógrafo, né? E aí... Fotógrafo do Fernandinho Bronzeado É isso que eu quero me referir aqui agora De forma muito especial A Fernandinho Bronzeado Que é um profissional de primeiríssima grandeza Que acompanha o movimento social da cidade Junto com a irmã Ana Karenina Bronzeado Que faz cerimoniais E que é realmente Uma das grandes referências de cerimoniais do Nordeste Tem Max Produções lá também, né? Tem Max Produções? Ele tá lá também Ah, a Max tá lá Que coisa boa Bom, a estrutura de estacionamento A gente não precisa nem falar Ainda existe pet shop lá? Isso, a gente tem a Robbicho Que aí você encontra A mulher tá no salão Veja lá o pet Sendo tratado também E dá esse tempinho lá E é o primeiro shopping pet-friendly De uma pessoa Muito bem Bacana demais Agora me fala uma coisa Tem muita programação Dentro dessa atividade Porque isso aí é o que oferece No dia a dia normal Como é a movimentação? Vocês fazem eventos lá? Tem feiras? Eu tenho a impressão que já vi Muita coisa com relação a flores, por exemplo Tem sempre uma mocha de flores lá Que ficou bem famosa, né? Então, as flores vão vir Na semana do dia das mães Já é meio que uma marca de estrelas São as orquilhas, né? Que a gente sempre faz essa feira Tem também a flor do deserto Que o pessoal também gosta muito É muito linda É E agora vai começar Como você disse Ali no hall principal Fazemos sempre algum movimento, né? Isso E teve agora a feira de colchões E agora vai começar a de ferro São algumas obras feitas de ferro De ferro Quer dizer, o aproveitamento do ferro Para obras de arte, é isso? É Na verdade são cadeiras, mesas, sabe? É bem interessante Bem interessante mesmo Bem interessante Olha, eu quero agradecer a sua presença aqui Dizer que é sempre muito bom A gente dar vitrine Ao que é bom Que está instalado em nossa cidade E que faz a diferença No bem morar em João Pessoa Eu que agradeço pela oportunidade De falar um pouquinho desse bairro De estar tão em ascensão, né? O alto plano Cada vez mais, né? É para o público A, 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 B no máximo E aí a gente encontra uma João Pessoa Que a gente sonha em todos os lugares E fica com essa estrutura Que está o alto plano Obrigado pela sua presença E mais música com o Capilé Que vai aqui agora Olha aí A missão é a seguinte Diga Faz um pouco rir pra gente Alguns sucessos Pra poder a gente animar Quem está em casa Vamos embora Vamos Vai, 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 vai Lele, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Um sal sem estrela, uma praia sem mar Amor sem carinho, romance sem par Carnaval sem festa, um jardim sem flor É assim que eu me sinto longe do seu amor Como enganar o coração, tão ligado nesse amor Como viver a minha vida, sem ter um jeito sedutor Não dá mais pra segurar, tô viciado em você Não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Estou ficando louco, não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Sou cem por cento você Estrada sem rumo, saudade sem rosa TV sem novela, arco-íris sem cor Chiclete sem nanã, verão sem calor É assim que eu me sinto longe do seu amor Como enganar o coração, tão ligado nesse amor Como viver a minha vida, sem ter um jeito sedutor Não dá mais pra segurar, tô viciado em você Pra cima, não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Estou cem por cento você Mais uma Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Estou tão feliz, tão feliz com a sua presença aqui Que vou botar a máscara Vai dar um abraço em você aí Porque pra gente se despedir só com um abraço Levando energia, trazendo energia E tudo ficando muito bonito Quero agradecer demais a sua presença aqui hoje Maravilhoso, como sempre Leve pra mim um beijo a Campina Grande É uma cidade linda, maravilhosa Que nos dá tanto prestígio todos os dias Outro dia você tá lá no televisor da Serra da Pobreira É muito bom Toda vez que eu falo em Campina Chegam as mensagens, inclusive sua Mas isso é muito bom Obrigado pela sua presença Eu que agradeço Olha só, e depois desse show de Capilé aqui Que dá uma energia É claro que a gente vai voltar ao Vá dos Caiaus Pra com a Joana Que não tá o novo drink do momento Qual é isso, Joana? Pois é, Gerardo, a gente quando pôs por aqui Viu nesse espaço incrível no Skylog, né? Que é o bar E hoje mais a cara do verão impossível A gente tá aprendendo a fazer drinks E a gente tá recebendo, vou até me aproximar aqui dele novamente, né? O Vinícius Guimarães Ele que já fez um drink belíssimo, tá? E o Gerardo experimentou, aprovou e tem mais, né Vinícius? Exatamente Agora eu trouxe um clássico da Coca-Talaria Que é o Bolo Monobótono Com o Telar Internacional Isso é um barco Porém, ele é extremamente a cara do verão, certo? E dá pra vocês fazerem em casa Olha só, bacana Então vamos aproveitar Dá tempo de adotar todas as dicas, viu? Porque antes da gente começar aqui o drink O Vinícius, ele é dono da DrinkVip, né? Que é uma empresa que de uma pessoa já existe há mais de 16 anos e faz toda a diferença nos eventos, né? Vinícius, como surgiu essa empresa? A DrinkVip surgiu, eu tinha 17, 18 anos Bem novinho, né? Bem novinho, nessa ânsia de empreender E eu comecei a pesquisar, né? Mais sobre esse ramo, esse mercado da Coca-Talaria E me veio a ideia de montar a Coca-Talaria pra eventos Quando eu fiz 18 anos, eu fiz agora vai, né? Então montei a empresa E desde então a gente procura sempre trazer o que tem melhor na Coca-Talaria Pra os eventos, né? Hoje a gente atende Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco Os locais que a gente mais atende eventos, né? Mas o mais forte da gente é a Paraíba de uma pessoa que a gente tá na casa Eu sou daqui de uma pessoa E eu sempre venho tentando trazer o que tem novidade Tem diferente Sempre novar, sempre também com cócteis autorais E isso importa, o diferencial de cada festa A gente tem em um dos nossos pacotes uma coisa chamada cócteis autorais É o cócteis afetivo do evento, né? Em que, por exemplo, casamento O noivo diz o que ele gosta, o noivo diz o que ela gosta E a gente cria em cima daquilo ali um cócteis oral do casal Exclusivo pra cada evento Isso faz a diferença também pra o teu convidado Pra você dar um atendimento mais diferenciado às suas festas E aí quem tá planejando fazer algum evento, casamento, aniversário E quiser contratar a DrinkBee, como é que faz? O pessoal entra em contato conosco através do WhatsApp No número do WhatsApp ou do Instagram O que tá aparecendo aqui na tela? Opa, tudo bom 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 Opa, é só entrar em contato A gente atende da melhor maneira possível Faz a negociação, tudo mais E leva o open bar pra sua festa Olha aí, coisa boa Então agora você tá parado de conversa, viu? Porque o Viníci vai colocar novamente a mão na massa O irmão que eu tô usando é o irmão siciliano, pessoal Porém, pode ser o taigui sem problema Também dá pra fazer em casa Dá pra fazer em casa Mais uma vez, uma cera pra tirar o sumo da fruta Pra ir bem o sumo da fruta Tem uma lista assim pra um coquetel, o drink perfeito? O drink perfeito, ele tem que ser feito assim De maneira equilibrada Não adianta você já gerar muito no álcool Ou já gerar muito na fruta cítrica e demais Porque vai ficar um qui a mais de trabe, amargo Então tem que ter um equilíbrio Aí foi meio limão, é isso? Meio limão Tá Dá pra dar um coquetel normal, meio limão Não passa disso não Você não vai pagar muito o desastre Coquetel de 300ml Certo? Gelo, sempre bastante gelo na penteleira O que? Pra não aguardar o teu coquetel Certo? Vou colocar agora Essa aqui é uma segunda opção com álcool De meio a gente usou o gin Agora a gente vai analisar a vodka Certo? 50ml de vodka Ok Sempre isso, tá? 50 a 60ml de vodka Nunca passa disso não Você não vai ficar muito forte Você só vai sentir o gosto do álcool Vai mascarar o resto dos sabores do coquetel Não vai ficar legal Certo? E agora 25ml de xarope de cranberry Tá? Você pode encontrar com tranquilidade Com facilidade nos supermercados aqui da capital Tá? Isso aí traz o que? O doce? Traz o doçor do coquetel E o sabor do cranberry Né? É um sabor bem aveludado É bem bacana Certo? Agora, sei lá, aquele momento, né? O momento de chegar, né? Balançar, misturar esse negócio Aproximadamente 10 segundos Aham Rapid, né? É Isso aqui é uma manhãzinha, né? Um jeito especial de abrir a corteira Certo E tá pronto, né? Tá pronto a corteira Mais uma vez Só degustar Só degustar Previamente eu gerei Uma taçazinha, tá? Uma taça com B Coloca o gelo pra gelar Descarta o gelo O gel é a taça pra não dar um choque técnico na bebida Tá? E agora é só fazer uma dupla coragem Não é tão forte a cor, né? Como o outro, mas também é uma cor do livro Se você colocar um suco de cranberry Ele vai dar uma cor mais forte, tá? Tá E também fica numa consistência, né? Tá Olha só que delícia, né? Verão, pele e drink Refrescância Faz toda a diferença, com certeza Tô Agora é só sair de taça Pra finalizar Decora aí a taça O Vinícius tem todo o cuidado Pronto, até Pronto, lindo Perfeito Mais um, olha aí Gerardo E não para por aí não, viu? Vou passar a bola pra você Porque daqui a pouquinho a gente volta pra uma finalização especial, né Vinícius? Exatamente Exatamente A gente vai trazer uma variação do Sex and the Beach Que é outro clássico e também é a cara do verão A gente vai trazer a variação sem álcool dele Ainda bem, né? A gente vai trazer um sem álcool, né? Pra eu experimentar Porque esse aqui eu acho que o Gerardo já experimentou aquele E esse aqui eu vou passar pra outra pessoa Volto com você, Gerardo Então a gente tá de volta depois dessa sugestão maravilhosa de drink, drink de verão, né? É sempre muito bom a gente ter um drink de verão aí Pra se deliciar nessa temporada que traz tantas alegrias e muito divertimento É entretenimento sim Olha, a gente sai dos drinks e vai a um passeio em Camboinha É isso mesmo, Camboinha é um dos pontos do verão aqui da nossa Paraíba E é lá que estão acontecendo várias modificações no cenário urbano daquele recanto Que é considerado o mais top, né? Mais in do litoral paraibano E é lá que a Atlantis, a construtora Atlantis, tá fazendo um investimento na criação Nos erguendo um novo prédio Um prédio que tem história e tem, a partir do momento que estiver pronto Um cenário que vai fazer a diferença Vamos dar conferida numa matéria que a gente fez ontem só pra você aqui Fora do estúdio, num passeio que me traz recordações maravilhosas Aqui em Camboinha Uma época em que eu vinha veranear e que conheci pessoas, conheci pontos Que ficaram notabilizados por agregar, por trazer gente para o mesmo espaço Eu tô falando aqui desse terreno onde a construtora Atlantis Está construindo, erguendo mais uma obra, uma obra de conceito Porque essa é a marca da Atlantis, né? Colocar em cena equipamentos com uma roupagem de primeira qualidade Então, é muito importante a gente pontuar o que que acontecia nesse espaço Esse piso aqui Um piso de veranistas bem famosos na cidade Que aqui viveu emoções maravilhosas Emoções do esporte Nesse espaço aqui, nesse endereço Na rua Rodrigues de Carvalho Porque essa rua é a Rodrigues de Carvalho Que se une a Max Águio Em Camboinha Existiu uma casa que era linda Toda em tijolo aparente Um espaço muito bonito Que tinha um campo de vôleibol Aqui E era aqui que a juventude dourada Desse recanto maravilhoso do litoral Se reunia todas as tardes e noites Eu tô falando da residência de Eminho, de Emerson E Denise Monteiro Figuras assim muito célebres Dentro do veraneio de Camboinha Que reunia gente aqui de todos os lados da praia Era realmente algo assim muito bom Muito bonito de se viver E aí, é aqui nesse espaço Que tempos depois Começou a existir também Uma quadra de beach tennis Liderada por Bernardo Oliveira Que fez sucesso também Dentro do universo do veraneio de Camboinha e Poço Olha, a gente tá falando de um espaço célebre né Os equipamentos existem São realmente notabilizados pelas pessoas que os ocupam Aqui é um espaço onde muitas pessoas passaram Sempre com uma expectativa do deleite Do participar de eventos que convergiam Pessoas queridas e do mesmo ciclo Então, a Atlantis teve essa sintonia né Com o piso que a gente tá ocupando E está pontuando agora Para colocar no mercado Um produto de altíssima qualidade Que é sempre a sua marca E com a especificação Do que é de melhor no mercado Para que a sua casa de praia Ou o seu apartamento de praia Seja realmente um destino Que todos querem viver A construtora Atlantis É conhecida no mercado Como uma empresa que coloca em cena Ergue equipamentos De primeiríssima qualidade Equipamentos que trazem As especificações dos melhores produtos No caso do Atlantis Camboinha Que tá sendo instalado Ou sendo erguido Na avenida Max Águel O que vai se encontrar daqui a algum tempo Breve tempo São apartamentos com 2, 3, 4 quartos Todos terão varanda gourmet Todos terão a oportunidade Para seus proprietários De oferecer espaços dignos Bonitos Com uma visão incrível Para seus visitantes A varanda gourmet Meus amigos Mostra o que há de mais bonito Nessa praia Que é considerada A grande praia Do nosso litoral O empreendimento Possui 3 elevadores Dois sociais E um de serviço E acesso exclusivo Para entregas Viu? Garantindo a sua segurança Terraço Lounge Playground Sala de estar Recepção Espaço Kids Espaço Teams Salão de festas Bicicletário Olha É um empreendimento De primeira grandeza Como vocês estão vendo aqui Olha eu adorei fazer esse passeio Passeio assim Trazendo memórias Memórias de um espaço Que realmente faz As gerações passarem por lá As grandes famílias As boas famílias A política paraibana Tá sempre trilhando Naqueles caminhos de camboinha E nada melhor Do que mostrar os novos tempos E os novos tempos Agora com esse equipamento De primeira grandeza Construído pela Atlantis Se você tem interesse Dá uma conferida No site da empresa E vai lá Conferir Porque é realmente Muito importante Bom A gente vai a uma nova pausa Do programa de hoje E volta já já Com muita agitação Fica sentado aí Que a gente chega já Até já